Olá pessoal, Rafael aqui da Casa Nerd mais uma vez para o vídeo sobre The Witcher Old World Só que não é ainda os gameplays, vai vir Mas eu queria falar com vocês sobre uma coisa que o The Witcher despertou em mim E uma vontade que eu tinha lá atrás, que era de pintar miniaturas Em 2014, eu fui uma daquelas pessoas que estavam no F5 para poder comprar o Zombicide da Galápagos Jogos E eu já estava pensando, cara, quando eu comprar, aí eu vou... Porque naquela época era melhor a importação, né? Vou comprar tinta lá fora para poder pintar as minis e tal Só que aí, teve uma complicação nas importações, alguma coisa do tipo líquidos, mudia, enfim Tinha alguma coisa que deu trabalho de tentar importar e eu não consegui Naquela época, com o meu conhecimento que era baixíssimo, eu não vi nenhum tipo de tinta tão boa quanto as de lado fora Aí com The Witcher, agora, teve uma opção, um add-on de Shade, né? Que as miniaturas poderiam ficar com um sobreamento, né? Como se fosse o Sun Drop ou só cair de cima e negócio meio... Enfim, ficava massa, né? Só que esse add-on, esse adicional, só ia... Só tinha que pagar 300 reais E você tinha que ter pego o All-In, que era tudo, tudo, tudo do jogo Aí dava permissão, você podia comprar desse incremento nas miniaturas Então não deu pra mim, né? E aí, eu fiquei muito tempo, assim, olhando as pessoas, começando a receber o The Witcher com o Sun Drop, né? Com o Shade, né? A sobreamento E eu fiquei, caramba, que massa Queria que tivesse... Eu que queria fazer isso Além de ter muitos canais que ajudam na pintura, dando dicas, etc Tem as lojas que agora, sei lá, teve mais tecnologia Se empenharam mais, alguma coisa assim Pra ter tintas realmente boas pra gente comprar aqui mesmo, no Brasil O pessoal ainda compra, por exemplo, fora tinta, pincel, não sei o que Mas aqui tem opções muito viáveis e muito boas Então eu me empolguei e, olha assim Eu acho que eu consigo fazer isso aí E aí eu fiz a compra, né? Do material Que, por sinal, vale a salientar Eu acho que, assim, de pincel, tinta, primer Tudo que eu precisei, assim, pra montar um negócio, né? Inicial Deu menos de 300 reais Então, na minha cabeça, o que eu penso? Se der tudo certo Além de eu conseguir fazer as pinturas do The Witcher Eu vou fazer outras pinturas Vai sobrar material pra outras pinturas De outros componentes de jogos que tem miniaturas Então, além de entrar num possível novo hobby E esse momento, assim, muito legal de pintar uma miniatura Eu consegui economizar E qual é a intenção desse vídeo? Tudo é conteúdo, né? Então a gente vai... Enfim, não Mas tem uma intenção A intenção desse vídeo Não é nem ditar regras, né? Porque longe de mim Ser a pessoa que diz Ah, pinto com aquilo, com aquilo outro Mas é mais um vlog Da minha entrada nesse hobby de pinturas De miniaturas E talvez com o que estiver acontecendo comigo O que eu vou aprendendo Vou conversando Minhas experiências Talvez ajude vocês que estão iniciando também E quem já entende do assunto Se quiser botar comentários e dizer Ah, era bom usar isso Não sei o que Papapá Pipipi Pode falar Porque aí deixa mais informativo Mais... É... Recheado de... De... Boas dicas Esse vídeo, tá? Quero agradecer muito O Zé Fernandes Que ajudou bastante Ele tem um canal O nome é Zé Fernandes E aí ele pinta miniaturas e tal E ele foi bem solícito Quando eu tirava dúvidas E ele lá respondendo Me ajudando Nesses primeiros passos Qualquer erro que acontecer Nesse vídeo Não culpe ele Porque provavelmente é teimosia minha Uma das coisas que eu... É... Gostaria de dizer, né? É que todo mundo Que conhece miniatura Assim, que faz pintura Me indicou Quando eu perguntava Sobre o primer Me indicou Use spray Cologin Não sei o que E... Todo mundo E eu não comprei O Cologin E o spray Eu já tinha feito a compra Eu comprei o... É... O primer Da Smooth 3D Pra pintura De pincel E por que eu fiz isso? Porque na minha cabeça Eu não acho Que eu teria o controle Pra fazer o... O spray E aí talvez Eu botasse muito primer E aí eu ia perder os detalhes Da miniatura Eu achei que Com o pincel Eu vou ter mais controle Sobre a pintura E sobre as camadas Que eu quero aplicar, né? Eu acho que Terapeuticamente Também vai ser legal Ficar pintando Desse jeito Só com o pincel Além disso Eu tenho outra desculpa É... A época que eu tô Começando a fazer Essas pinturas Tá chovendo muito E eu vi E eu vi no vídeo Que spray E a... E... Aero alguma coisa O aero troço Climas chuvosos Talvez crie bolhas Enfim Eu vou ter uma desculpa aí Porque eu peguei O do pincel Então nesse vídeo Eu vou mostrar Já tudo O processo de aplicar O primer É... As minhas escolhas Para fazer uma pintura Com um wash Né? Preto E depois aplicar O dry brush Né? Pra poder criar O efeito Do shade E aí a gente Né? Vamos ver o resultado Porém Eu já quero dizer Para vocês Que não é loucura Aqui não Né? Eu usei Uns experimentos Que eu vou mostrar Mais de perto Para vocês Quando eu tiver na mesa Do O segundo de anéis A batalha dos cinco exércitos Que aí é realmente Você faz um teste antes Você testa com outra coisa Que não seja Super Tão Impactante na sua vida Se acontecer alguma coisa Né? E aí eu fiz Eu fico boas Então é isso gente Esse vídeo É para mostrar Para vocês Esse processo E o que eu utilizei Para poder Talvez ajudar Quem está começando também Porque uma das coisas É ter coragem Para iniciar E você vai ver Que o resultado É muito bom Tá? Então Ah! Outra coisa Pode ver o unboxing Do The Witch Que eu quase tive Recaído Mas já tinha comprado Material Porque as miniaturas Do The Witch São muito boas Tem muito detalhe Já Não precisava Eu fazer esse shade Mas eu vou fazer E vai fazer Uma diferença enorme Também Então eu uso Então eu uso uma água Com um pingo De detergente neutro Isso é mais Para limpar Quando você vai usar Mais de um pincel Com a mesma cor Dica de Zé Fernandes De Ellen Para prender as miniaturas Essa massinha Usa essas tampinhas Para prender Tem também Uns mecanismos Que você encaixa A miniatura E nesse caso É um negócio Mais profissional Então você fica apertando Até ele ficar Numa consistência Boa Para adesivar E aí você bota No centro E coloca A tampa Você aperta bem forte E a mini Fica bem presa mesmo Assim Bem As minis Não estão pesadas Eu vou descobrir Que com o troll Ele vai Pender um pouquinho E aí é necessário Mais de um adesivo E eu aproveito Para você ver Aí a beleza Da miniatura Do jogo Sem precisar Pintura nem nada Eles são bem detalhados E eu constantemente Fico duvidando Que Se eu deveria Estar fazendo isso Ou não Mas aí Está aí os bruxos A cor A resina Um pouquinho mais escura Mas eu realmente Achei que O shade combina Com a fantasia Obscura Do dark fantasy Aí eu coloco Um pouquinho de água Ali naquele lado Porque eu diluo Dessa maneira Botando um pincel E aí colocando No outro lado Aí eu peguei O primer cinza escuro Chacoalho bastante Antes de colocar E aí Esse primer Eu escolhi O cinza escuro Ao invés do preto Só por questão De gosto Assim Porque O preto Ele vai ficar Muito Sei lá Nos vídeos Que eu vi Eu não enxergar Detalhe nenhum Das peças Mas O cinza escuro Se eu duvidasse Ele tem uma cor Ele tem uma cor Bem oposta Assim Ou mais escura Que a cor Que está sendo pintada Para você perceber Que está conseguindo cobrir Ainda bem Que o cinza escuro Eu consigo perceber Mas foi difícil Dependendo da iluminação De onde eu fazia a pintura Eu não conseguia perceber Aí ó A surpresa minha Não está ficando Na miniatura E aí eu fiquei Em dúvida Seria a miniatura Que tinha alguma coisa Que não era igual Do Senhor dos Anéis Lá da Batera dos 5 Exércitos Que aí Ela não pega Esse prime Assim Prime de pintura E aí eu fiquei Duvidando Das minhas escolhas Ou Eu diluí muito Aí o fato De ter diluído muito Não estava pegando Na miniatura Então Eu fiquei nessa dúvida Aí eu vou ter Um extra trabalho Para realmente Ficar Nessa Mini aí Da mantícora Que eu escudo Constantemente Sem Ficar com O prime Ou está ficando E eu não estou entendendo E eu não estou visualizando Mas Está tipo um suorzinho Sabe Mas aí eu continuei Meu trabalho aí Para pintar Com o prime Todas as dos Bruxos E dois monstros Eu decidi o seguinte Outra coisa Por causa do Vocês vão ver mais tarde Minha decisão foi Transformar É Fazer uma diferença Mesma Entre os bruxos E os monstros Minha intenção Eu comprei dois Wash Um preto E um cinza Passar um Wash cinza Nos bruxos E um Wash preto Nos monstros Para depois fazer O dry brush E aí vocês vão perceber Que eu vou fazer Dry brush duas vezes Mas o dry brush O primeiro Depois Do prime É justamente Para que eu Observe os pontos De iluminação Se eu precisava Fazer algo mais detalhado E aí vinha o segundo Dry brush Só para Eu ter Um efeito Mais shade E aí Finalmente consegui Ajeitar a mantícora Ele ficou Totalmente coberto E você tem que Ter uma Mãozinha Não tão pesada Em quantidade De primer Que você coloca Porque Se você botar Muito primer Você vai perder Os detalhes Da miniatura E aí você Não pode nem botar Muito Nem botar pouco Pouco Eu acho que foi O que aconteceu Com a mantícora Muito diluído E aí deu aquele problema E muito você vai Ter a perda Dos detalhes Da miniatura E aí o que a gente Faz é também Passar O primer Na base A única canto Que eu vi Assim nos vídeos E tal E o que O pessoal me falou É que o pessoal Realmente não passava Nem primer Nem nada No fundo Da miniatura Uns comentam Que é justamente Para você ver Como era a cor antes Outros é porque Realmente ninguém vai ver Outra coisa também É Esse cis escuro Fica bem Escuro mesmo Não chega a ser O pretão Que ajuda lá No dry brush Para criar um destaque Maior Mas Realmente Se você só quiser Passar o primer E o dry brush Também fica legal Eu sempre confundo Eu acho que Esse é o bruxo Do gato Ele tem essas rochas Na base dele Bem legais Esse é o da víbora E esse aí É o do lobo O legal Assim O tenso e o legal Ao mesmo tempo É que você vai passando Esse primer E aí você fica Caramba Tá bem molhado Caramba Estou perdendo Estou perdendo os detalhes Das minis Mas se você Vai esperar A hora de secar E aí ele vai Se assentando Assim na miniatura E vai Rassar os detalhes Vai ficar bem legal Mas mais uma vez Essas miniaturas Do The Witch São boas Por si só Sem precisar Do primer E aí ó Pronto Tá vendo aí Que eu estou segurando A base Do troll Exatamente Porque eu percebi Que estava saindo Então a chance De ele cair Era grande Eu acho legal A mini do troll Porque ele tem Várias Várias partes De pedras No corpo E aí minha ideia Nele já é um pouquinho Diferente Quando eu for Passar o wash Que aí eu quero Uma camada De wash Na parte do corpo De baixo E o wash cinza Na parte de cima E aí o Lecher Também recebendo Seu primer Aí o que acontece Depois que você Passar o primer Você tem que esperar Umas 12 horas Por aí Pra deixar o primer Secar E aí você ir Pro próximo passo Tá Porém No meu caso Como eu estou usando O pincel E eu acho que Aerógrafo E spray Quando a pessoa Sabe fazer Não precisa disso Né É Você esperar 30 minutos A uma hora E vai olhar Como é que tá As miniaturas Você vê que Ela já tá começando A ficar A ficar boa Né Assim Nesse caso Bem assentado A tinta Né Primer Porém Às vezes Eu percebo Que faltou Em algum canto Ou seja Por causa Da iluminação Ou seja Porque eu escolhi Um primer Muito semelhante A cor base Dele E aí Alguns cantos Dá pra perceber Que tava sem E aí Eu tinha que Passar mais um pouquinho Então Aí Eu tô usando O pincel chato Médio Pra fazer o dry brush Vou usar A tinta acrílica Da Smooth 3D Acrílica Fosca Você dá uns Dois pinguinhos E aí O que que é O dry brush É Três pinguinhos O que que é O dry brush Você vai melar O pincel De tinta E aí Você vai remover Essa tinta Num guardanapo E tal Vai passar assim Pra realmente Ficar quase nada De tinta Num pincel Ou Dependendo da quantidade Que você quer E aí Você Pode Testar na mão Pra ver se Tá numa quantidade Boa Mas o que você Vai fazer É passar esse pincel Nas miniaturas E De uma forma Super rápida E Pesando a mão Se você pesar Muito a mão Vai pegar Uma tinta Que tava Ainda na cerda Aí vai ficar Bem branco Isso gente É depois Passar o tempo Do primer Tá E aí O que que tá acontecendo Eu vou fazer Duas vezes Dry brush Um dry brush Depois do primer E aí Eu vou passar O wash E aí Depois eu vou fazer Dry brush Caso eu Eu perceba Que precisa Demais Porque o wash Apagou Algumas Iluminações Que o dry brush Freys Dry brush Você usa uma cor É um tom Mais claro Do que o tom Da base Por isso Preto com branco Funciona muito bem E aí Tô fazendo Nessas outras Miniaturas Se você exagerar Na quantidade De dry brush Ele vai ficar Com um visual Frost Que falam Que é como se fosse A neve Que tá todo Bicho todo branco Todo cheio de neve E aí você vai vendo Que ele vai realçando Vai ficando Um negócio legal Que realmente combina Com o dark fantasy Do the witcher E eu realmente Não quis Assim Eu queria Que os bruxos Se destacassem Mesmo no shade Dos monstros Né E aí vocês vão ver Que os monstros Eu vou tentar Pesar um pouquinho Mais a mão E com os witches Eles vão estar Mais equilibrado O quantidade De Do dry Que eu uso Aí o que é Que vai acontecer também Se eu exagerar No dry E algum canto Ficar muito branco Eu vou lá Com o wash No caso Dos bruxos cinza Pra É Ajeitar esses detalhes Né Esse excesso Que eu coloquei E deixar Tirar E aí você acha Que acabou A tinta Né Você vai Retomando Ela Aí se exagerou Demais Sabe que vai Corrigir depois Ó Ali ó No canto Do rosto Dele Eu Assim Ele deve ter Entrado as cerdas E melou Ali O rosto Do Bruxo Da víbora Esse do lobo Reassou bem As camadas Os detalhes Pra mim Achei legal Estava Estava bem No nível Certo De Sem ficar Frost E Destacando Né Os detalhes Da miniatura E aí Temos os O monstro O Troll Aí você De preto Acabou Acabou E aí Esse foi O meu Problema Porque eu Não tinha Ideia Inicial Do cinza Aí a Círia Acabou Ficando Com Pintura Muito Preta E aí Deu ruim Ela vai Ficar Um monstro E muita Gente Acha Que ela É um Monstro Também Mas enfim Eu vou tentar Corrigir isso Mais tarde Passando Dry Brush De novo Pra tentar Igualar A cor Dela Com os Outros Witchers Porque Até Com o Wash Não parece Que pega Assim Mas quando Vai secando Que o Wash demora Uns 20 Minutos Pra secar No caso Dia Chuva Demora Uns 30 40 Minutos Ele vai Assentar Essa tinta E vai Ficar bem Preto E aí O Troll Que eu Tava Pensando Era o que Como eu Falei Passando Preto Só Nessas Partas De Baixo E Essa Grande Pedra Nas Costas Eu Vou Deixar Para O Wash Cinza E aí Temos O Lecher E Passando O Preto Nele Na Minha Concepção Eu Acho Que Mesmo Passando O Wash Ele Vai Entrando Nas Camadas Da Mini E Eu Ainda Consigo Ver O Dry Brush Inicial Mas Coloca Nos Comentários Quem Entende Se Era Necessário O Primeiro Dry Brush Era Melhor Ter Feito O Wash Preto E Só Um Dry Brush No Final Do Process Agora Vou Usar Wash Cinza 3D E Com Ele Vou Limpando Os Detalhes Nesse Caso Com Os Witchers Eu Fui Mais Contido Não Passei Na Miniatura Toda Eu Fui Passando Só Nos Cantos Que Eu Sabia Que Eram Cinza Sabe Para Diferenciar O Dry Que Ficou Muito Branco Em Algum Detalhe E Só Passar Na Espada Na Base Assim Que Seria Pedra No Escudo Ali A Rocha Do Do Bruxo Da Escola Do Gato Espadas Eu Não Passei Em Toda Mini Tanto É Que Isso Foi A Minha Tentativa De Tentar Passar O Wash Cinza Na Minha Já Toda Preta Da Siri E Tentar Ver Quando Secasse Criasse Uma tonalidade Um pouco Mais Clara E Aí O Wash Cinza No pedregulho Das costas Do Troll Torcendo Para Que Eu Perceba A Diferença Um É Mais Preto Outra Mais Cinza Na parte De Cima E Aí Eu Percebi Que A Base Dele Não Tava Preta E Como Monstro Pela Base E Aí Depois Desse Processo Do Wash Cinza Eu Fui Finalizar Com Mais Um Pouquinho De Dry Brush Depois De Esperar Sacar Lógico E Aí Eu Leché De Novo A Gente Vai Passando O Dry Brush Segundo Dry Brush Pra Ficar Bem Destacado Com Preto Fica Muito Mais Destacado E Aí Essa Parte É Invenção Minha Né Depois De Eu Passar Esse Dry Brush Nos Monstro Eu Fui Pintando Lugares Que Eu Sei Que Eram Brancos Ou Que Eu Queria Que Fosse Branco Essas Unhas Aí Algumas Artes Eu Vi Que São Galhos Mas Eu Queria Que Como Vai Ser Só Cheio Até Então Eu Resolvi Deixar Branco Ali É Uma Caveira Que Tem Um Osso Do Lado E Eu Fui Mas Eu Tinha Só O Branco Para Trabalhar E Eu Queria Deixar Esse Destaque Legal Aí Eu Fui Caçar Caveiras Crânios Crânios Nas Minas E Mais Uma Vez Se Eu Exagerasse No Branco Por Exemplo Pintei O Pé Dele Sem Querer Eu Ia Passar De Novo Um Wash Cinzinha Para Apagar E Aí Eu Fui No Wash Preto Para Ajeitar As Unhas Destacar O Olho Escuro Do Wash Air Às Tarde Eu Vou Perceber Que Tem Um Buraco Tipo Como Se Fosse Em Cima Da Boca Assim Que É Uma Crânio De Boi Né Aí Eu Fiz Esse Crânio De Boi Tá Aí Depois Dessa Ajeitada Né Tarde Pronto, aí a Siri ficou toda preta, o cinza não funcionou para diminuir a coloração E aí minha tentativa de deixar igual ou semelhante é o último dry brush O que funcionou em partes, eu acho que deu para pelo menos deixar a Siri mais parecida com os outros bruxos E aí por último verniz acrílico fosco, que o José Fernandes recomendou Aí a gente vai passar um pincel e esse pincel você pode dar adeus a ele que o verniz vai estragar ele E aí você dilui um pouquinho e vai passando, às vezes vai ter um cremezinho, um negócio estranho assim, viscoso e tal Vai derrubar, a mina está bem, e aí você passa em toda a miniatura que isso vai proteger a tinta do manuseio da gente constante E aí o verniz vai salvar por um tempo, não sei quanto tempo, mas vai salvar a sua miniatura Já foi testado atualmente, eu não fico preguento E aí essa foi minha aventura no Shade, eu mostrando alguns monstros, mostrando os bruxos para vocês E aí acompanhando nossas redes sociais para os próximos E aí 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 E aí